A minha primeira vez foi bem legal, assim, foi uma primeira vez super bem resolvida. Era uma pessoa que eu ficava muito tempo, já tinha muita intimidade, acontecia de tudo um pouco, menos a trans em si, que era o que eu tinha medo, não tava preparada, não me sentia preparada. Aí um dia eu acordei, é isso, tô preparadíssima, dei um telefonema pra esse meu amigo, que eu ficava sempre, falei, é hoje! Praticamente uma primeira vez agendada. E foi ótimo, a gente é amigo até hoje, nos damos super bem, eu sempre lembro dele, né, quando eu falo da minha primeira vez, que foi bem legal. Quando eu terminou eu falei, gente, é isso? Eu fiz tanto drama, tava com tanto medo pra ser uma coisa que fluiu naturalmente, naturalmente, foi muito legal e foi com um amigo meu, que vai ser amigo pra sempre e eu nunca vou esquecer desse momento. Valeu! Ah, e eu tinha 17 anos. Um beijo!